Olha! Um pouco, um pouco, um pouco... O som tem muito tempo... Um pouco... Fala, Mação! Aqui é o Pulga. Aqui é o Saulo Mineiro. É... É... vai de novo. Fala, Nação! Aqui é o Saulo Mineiro. Hoje o desafio do Estrela Beste é aqui com a gente. Roda a vinheta! O que é que vocês vão apostar? Fantazinho pra família, né? Esposa, filho. Quem vai começar apostando? Na verdade, tinha que ser eu, né? Porque eu sou o mais velho, né? Ah, mas tem que ser... Bora, então vai. Par. Ganhei. Ganhei. Ganhou. Impa. Boa, velho. Começa, né? Primeiro jogo, Sevilha e Atlético de Madrid pelo campeonato espanhol, Pulga. Quem é que vai ganhar esse jogo? O que você acha? Eu vou aqui de empate. É pro pai. Cara, eu vou de Atlético de Madrid. O teu próximo jogo é pelo campeonato italiano Milan e Napoli. Clássico. Cadê? É que eu vou de Michel, né, velho? Tem jeito. Nós não acertamos nem o jogo. Deu um dos dois ganha. Vai, vai, pode. Vai, vai. Não é possível, né? Alguém vai ter que ganhar. Vou de empate. Ixi, quer se complicar não, ele. Não, se ele for de empate, empate, ele mora e ele vai acertar o outro, velho. Tem que ser uma arma logo, pô. Agora, Aston Villa e Manchester United, da Premier League. Manchester United. E aí, Salim? Ah, eu vou de empate, pô. Agora, último jogo, tá? Último, último do futebol, do final de semana. Campeonato Paraguai. Vocês pegaram alguma dica com recalde ou não? Não, não. Não, não. Não acontece, né? Pois é. Nenhuma. Serro, Porteno e Libertar. Clássico. Eu vou de Libertar. Anota aí, né? Vou ganhar um jantar. Eu vou de Serro Porteno. Acabou o futebol. Lembrando que o futebol tem três opções. Vitória, terota e empate. Então, pode ser que vocês empatem também. Vocês vão apostar agora cada um em uma escola de samba do Rio de Janeiro, porque na Estrela Bet também tem as escolas de samba do Rio, o Carnaval do Rio. Beleza? Vocês vão escolher cada um em uma escola de samba. Aqui, terminar na frente da classificação geral, a pontuação vai para aquele que escolheu. Beleza? Beijo, Flo. Tá difícil, tá difícil. Eu vou de Acadêmico do Salgueiro. Esse daí foi bom. Essa aí foi boa também. Foi boa. Pessoal, é isso. A gente já fez a nossa aposta aqui entre a gente. Agora é com vocês aí. Cuida, faça o seu cadastro aí na melhor. Estrela Bet. É nóis.